Olá, From Villers! Mais um domingo e mais um vídeo de Fro aqui no canal. Vamos hoje falar sobre o sétimo episódio da terceira temporada, que aconteceu várias coisas. Não tanto quanto outros episódios dessa temporada. Eu acho que esse episódio e outros aí que estão aí no meio, né, os seis, por exemplo, e os cinco, aconteceram menos coisas do que eu esperava. Estão sendo mais ou menos episódios que têm mais diálogos do que esses acontecimentos relevantes. Mas quando acontece algo que realmente impacta a gente, como, por exemplo, a morte da Tilly nesse episódio, aí sim a gente fica de boca aberta. E também outras coisas, né, vão ser desenrolando. Como, por exemplo, a gente descobrir lá que a Tabitha já teve um From Villers indiretamente, ou ela sonhou com From Villers. Porém, ao mesmo tempo, ela tá conectada à cidade por algum motivo, e a gente tá tentando descobrir o porquê. E antes de começar a falar sobre tudo isso e muito mais, incluindo o vazamento do oitavo episódio que vocês me pediram no Instagram, vou conversar um pouquinho o que eu acho desse vazamento. Eu ainda não li. Então eu vou ler aqui com vocês enquanto eu tô gravando o vídeo. Porém, eu vou avisar quando eu for fazer isso, tá? Ler o vazamento, porque se você não quiser assistir, né, você já sabe onde parar aqui no vídeo. Mas fica tranquilo que é só bem lá no final, então vai demorar muito. E antes de começar a falar sobre o episódio, eu deixo o like, é muito importante. Se inscreve aqui pra próximos conteúdos e não esquece de comentar lá embaixo o que você achou do episódio que eu quero muito saber e suas teorias pro próximo. Coloca tudo lá. E assim, eu preciso também agradecer muito o apoio que vocês deram no vídeo anterior, gente. Eu estava um pouquinho pra baixo semana passada, porque algo aconteceu aqui em casa é que eu não me explanei muito bem, né, pras pessoas que me seguem. Eu vou contar agora de maneira inédita pra vocês que acompanham os vídeos de From, mas eu contei só pra amigos próximos e minha família obviamente sabe. Mas o meu cachorro faleceu e eu tava viajando e isso me desestabilizou demais, tanto na viagem que eu voltei mais cedo, né, era pra eu ficar mais uma semana nos Estados Unidos. Eu não fiquei porque eu não tava com a cabeça e foi uma decisão muito complicada, né, voltar pro Brasil e eu já tinha mudado a passagem pra ver se eu conseguia pegar ele com vida, só que ele morreu nesse meio tempo antes de eu pegar o meu voo. Então foi um caos pra mim essas últimas semanas e ler comentários negativos sobre From, o pessoal me detonando lá porque eu não sou o maior lambedor do Boyd, então acabou que, sei lá, juntou muitas coisas e isso me deixou cabisbaixo. Porém essa semana eu já tô bem melhor, ainda na verdade superando, né, é um acontecimento que vai demorar um tempinho pra eu passar em por cento, porém vida que segue, né, e eu acho que ele tá num lugar melhor do meu cachorro, saudades dele aliás, e só pra não deixar o clima pesado, eu só queria realmente agradecer a todo mundo que deu apoio no vídeo anterior nos comentários, eu li vários dos comentários, gente, muito, 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 muito obrigado, tantas pessoas que mandaram no Insta, nos comentários lá do vídeo anterior, eu só tenho a agradecer a vocês e ao apoio que vocês dão aos vídeos dessa série, que eu adoro falar sobre ela, então obrigado por me desistirem de mim. Mas vamos direto a ponta, eu não vou enrolar vocês que tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo. Vamos começar falando sobre o Victor, que ficou aí durante todo o episódio tentando falar com o Jasper, aquele boneco ventríloco, e assim, eu acho que o Jasper não vai falar, mas eu sinto que toda essa perseverança do Victor vai levar ele a algum lugar. Que lugar é esse? Até agora não consigo identificar. Aonde esse enredo do Victor vai? Porque o Victor parece um maluco, vamos ser sinceros, né? Até mesmo eu gosto muito de como o ator interpreta o personagem, porque ele tá sempre catatônico, olhando pra baixo. Não sei se vocês notaram isso, mas parece que o Victor tá no espectro autista, e eu acho que o hiperfoco que ele tem em algumas coisas, como por exemplo isso que tá rolando com o Jasper, é um tratamento interessante pra essa condição que ele tem, que não é diagnosticado na série, porque obviamente o Victor nunca foi no médico, mas é algo que eu tenho notado à medida que os episódios foram passando, e é algo que eu gostaria de comentar aqui com vocês nesse ponto do vídeo, mas não é algo que seja tão relevante pra construção do mistério. E eu acho legal também pontuar o quanto o Harry tá psicologicamente instável dentro de Fromville, né? O quanto Fromville mexeu com a cabeça dele, e o quanto encontrar o Victor mexeu com a cabeça dele. Porque ele vê o Victor no estado que ele tá, tentando falar com o boneco ali, eu acho que isso mexe muito, né? Com o pai que acabou de perder. Com o pai que perdeu o filho há muito tempo, e agora reencontrou esse filho numa cidade maluca, onde tem monstros. Tanto que o Harry vai até a dona pra beber junto com ela, e ele tem esse debate, né, com a dona, sobre ele não querer ter encontrado o Victor nessa situação, ele já tinha superado, que ele já tinha morrido, e agora é uma coisa que mexe muito com ele ver o Victor assim. Então, eu gostei dessa temática, mas o mesmo tempo não é uma temática que agrega tanto na construção do mistério, né? Vamos ser sinceros. É mais um desenvolvimento de personagem do que em si acrescenta no grande mistério de Fromville. E assim, o enredo do Victor nesse episódio se finaliza com ele na casa da Sarah, e tentando lá falar pra ela que ele precisa ir no porão pra fazer com que o Jasper fale. E a gente vai ver isso se desenrolar melhor no próximo episódio. Então, será que o Jasper vai falar? Eu imagino que não. Mas eu imagino que o Victor vai tentar fazer ele falar. Agora vamos passar pro enredo do Welding, que à medida que os episódios dessa terceira tão passando, ele tá ganhando a relevância que a gente esperava que ele ganhasse na segunda e não ganhou. Assim, não é um personagem gigantesco na narrativa, mas é um personagem que tá fazendo a diferença se a gente for parar pra analisar. O enredo dele começa nesse episódio com ele preparando um presente pra Fátima, aquele negócio que ele prende lá na sala e ficou por isso mesmo. E do nada, a câmera que tá ali na frente dele tira uma foto sozinha, e essa foto é daquele alçapão que a gente já viu lá na primeira temporada. E também na segunda, lembra? Acabar nessa série de lá de dentro. O Welding olha pra essa foto com medo e percebe que tem algo de errado e que ele precisa ir até esse local. E nesse abrigo, ele encontra uma porta vermelha atrás de um armário, e dentro dessa porta vermelha tem uma cama, tem um corpo em decomposição, e assim, a gente fica pensando que aquilo ali era uma cela. E a mulher de kimono até aparece pro Welding nesse momento, e ele pergunta, né, foi aqui que aconteceu. Então será que ele tava questionando que ela tava levando ele pra esse tal lugar, que ele precisava encontrar isso, então ela tava conduzindo ele pra chegar nesse ponto? Porque obviamente aquela não é a mulher de kimono que tá no chão, né, o cadáverinho em decomposição. A mulher de kimono é outra pessoa. Será que essa outra pessoa é a Fátima? E será que todos em From View vivem num ciclo, e que tem a viagem no tempo, ou coisas assim? A gente vai ter que descobrir nos próximos episódios. Mas aparentemente tem algo rolando envolvendo essa linha temporal de From, que aparentemente também é uma bagunça. E eu quero muito saber onde todo esse enredo do Welding com essa mulher de kimono vai levar ele, porque até então a gente não sabe quem é aquele cadáver no chão, o que esse cadáver tem a ver com a mulher de kimono, e o porquê que ela levou ele até esse lugar. A gente só sabe que tem algo a ser desenvolvido. Graças ao bom Deus, é um novo mistério, mas é um novo mistério que eu acho que vai acrescentar pecinhas no quebra-cabeça de From View. Agora passando pra Tabitha, a gente vê que ela, o Jade e o Ethan vão até a floresta, perto daquelas estátuas, e o Jim tá nesse mesmo lugar. E o hilário ver que nesse momento, o Jim poderia estar apoiando a Tabitha a correr atrás, né, de respostas, mas o Jim está o quê? Sendo novamente um bananinha, e sendo aquele cara que não apoia a mulher, que não acredita no que ela diz, que taxa ela de maluca. Gente, até o próprio Jade trata a Tabitha melhor que o marido dela, como pode? Ainda bem que a Tabitha não leva em consideração as merda que saem da boca dele, porque senão ela não faria nada, né? Ela seria uma mulher recatada do lar. Mas ela vai ali até as Pedras Vermelhas, e relembra do sonho que ela teve, que ela já esteve ali em From View. E o Jade traz a concepção de que a Tabitha muito provavelmente estava destinada a ir pra From View. Então, obviamente, ela não conseguia conduzir a vida dela, ela não estava no controle da vida dela. Tudo levaria ela a From View. Então, isso me deixou ali com o pensamento de que faz muito sentido isso. Assim como a Miranda estava tendo flashes de From View, e acabou meio que se conectando à cidade, sem mesmo ela querer, a Tabitha aconteceu a mesma coisa, só que ela não sabia. Agora, ela está descobrindo isso. Então, a Tabitha vai ter uma conexão muito maior com a cidade do que a gente imagina, e eu acho que isso vai ressoar muito no final dessa temporada. Quero muito saber qual é essa conexão, e se eles vão responder sobre isso, né? Sobre essa trama aí da Miranda com a Tabitha, com as crianças. Espero que respondam. E agora, vamos passar para o enredo da Julie, do Randall, que começou de uma maneira super aleatória no episódio anterior, e agora, eu percebo que a Julie está caidinha pelo Randall. Eu até pensei, nossa cara, ela está tão na sua... Você sentiram o tesão de 10 Anitas que a Julie estava nesse episódio, quando ela olhava para o Randall? Ela estava tipo assim, nossa Randall, nossa Randall, sabe? Gente, estava muito na cara da Julie, né? E ainda mais, quando eles saíram ali na floresta, ela estava toda assanhadinha, tipo, ai Randall. E agora, com ele ensinando ela a dirigir, aposto que ela vai ficar mais doidinha por ele. Mas pena que o Randall também não está nos seus melhores dias, né? O tadinho ensinando ela a dirigir, começou a ver as cigarras ali, saiu do carro correndo. Mas, na verdade, eu acho que as cigarras apareceram no momento certo, porque ele parava naquele local, e para eles encontrarem as ruínas. Ruínas dessas, que foi ali onde eles ficaram presos, quando as cigarras estavam controlando eles, a bailarina, né? E a Julie sentiu algo, quando ela chegou ali naquelas pedras, porque, literalmente, ela já esteve ali. Então, ela sentiu uma presença, e eu queria muito ver a Marielle nessa mesma cena. Até porque a Marielle está sentindo as cigarras, está sentindo essa presença, está sentindo algo de rabo. A conexão desses três ainda vai trazer algo muito grande para essa temporada, pelo menos eu espero. E eu quero muito saber onde isso tudo vai acabar. Porque o Randall não se sente nem um pouco confortável com o que ele está vivendo aí, em relação às cigarras que aparecem toda hora na cabeça dele. A Julie e a Marielle, em si, não tem muitas dessas visões do Randall, mas ela tem um sentimento pesado, que provavelmente vai coar nos próximos episódios. Agora vamos passar para a policial Acosta, que, assim, vai dividir a opinião das pessoas. Ela vai dividir. Muita gente vai achá-la arrogante, vai achá-la chata, e eu entendo essas pessoas, eu acho que ela tem os seus momentos aí. Mas pensem, pensem comigo. Ela acabou de chegar na cidade, ela não está querendo aceitar. Tipo assim, muita gente que estava na cidade, chegou na cidade com outras pessoas, então todo mundo teve um apoio ali, indiretamente. Ela chegou ali com os paramédicos, que os paramédicos foram de arrasta. Então, assim, ela não tem apoio emocional nenhum. Ela está ali sozinha na cidade, porque todos os outros se conhecem menos dela, então ela é uma novata ali dentro. Então ela está se sentindo meio que excluída, e ao mesmo tempo, o Boyd colocou toda a culpa da morte da Nikki nas costas dela, coisa que realmente ela matou a Nikki, então deveria estar nas costas dela, mas não da forma que o Boyd fez. Porque o Boyd culpou ela de uma maneira de Nossa, você foi lá na cara da Nikki atirando na cara dela. Sabe? Você foi a culpada de atirar na cara dela, porque você quis. Não, ela não atirou na Nikki porque ela quis. A Nikki estava lá fuchicando, e aí o tiro acertou na Nikki. Então, assim, o Boyd também colocou uma pressão muito grande nas costas dessa policial. Então eu entendo o lado dela, ao mesmo tempo que eu entendo o pessoal da cidade querer julgar ela, até porque já julgaram o Randall, já julgaram o Sarah, já julgaram todo mundo que poderia julgar. Então, tudo bem. E eu até acho legal pontuar que a policial, a costa, está passando pela mesma fase que todos que chegaram em From View já passaram. De querer sair da cidade, de querer achar uma forma de escapar. Todo mundo que chegou em From View passou por isso lá nos primeiros episódios. É porque, sei lá, a gente já está vendo pela terceira ou quarta vez alguém chegando em From View, e até a ficha dela cair que ela está ali presa, ela vai ser meio chatinha em alguns momentos. Então, quando ela trata o Kenny mal ali, que eu acho que ela nem tratou mal, ela só foi um pouco grossa, né? Acontece que algumas pessoas vão sentir ali um baque, né? Porque, meu Deus, nossa, ela falou assim com o Kenny, ele foi tão legal com ela, ele acabou de perder os pais, e ainda assim ele foi legal. Achei super da hora a posição do Kenny, aliás, nesse momento. Mas a gente também tem que pensar do lado dela, que acabou chegando à cidade e está com medo. E, enquanto ela está conversando com o Kenny, surgiu uma teoria na minha cabeça que pode não fazer sentido, mas eu gostaria de compartilhar ela com vocês, só pra se, por acaso, isso acontecer no futuro, eu já ter teorizado. A policial à costa tem a conversa com o Kenny, né? Sobre os pais ali, e ele pergunta pra ela, ah, isso a família, você tem alguma família lá fora? Ela fala não. Então, isso me faz pensar que, muito provavelmente, a policial à costa possa ser uma garota que viveu em lares adotivos a sua vida inteira, nunca encontrou um pai ou uma mãe, e aí ela focou a sua carreira em ser policial, talvez da divisão de pessoas desconhecidas, por isso que ela foi até a Tabitha no hospital, porque ela é dessa divisão, que queria identificar quem era a Tabitha. E ela também acabou se inscrevendo nessa divisão da polícia, porque ela nunca conheceu seus pais. E isso me faz pensar que ela pode ser quem? A irmã do Victor. Então, eu acho que a Tabitha não é a irmã do Victor. Vamos achar, então, o teaser do sétimo episódio dessa terceira temporada agora, eu acho que essa policial possa ser a irmã do Victor e o cabelo dela lá pinte. E isso seja revelado depois. Ela pode começar a ter flashes com algumas mulheres da Cidade. Assim como a Tabitha tá tendo. E eu acho que seria muito legal, porque aí colocaria a irmã e o pai do Victor na mesma situação, porque eles chegaram na cidade na ambulância. Então, a cidade trouxe não só o pai do Victor, como a irmã dele pra cidade. Faz sentido? Ainda mais pensando que ela é uma personagem muito aleatória pra ser introduzida na temporada agora, sem ter um propósito. Porque ela chegou ali na série, e até agora a gente não sabe qual é o propósito dela em From View. A gente só sabe que ela é uma policial, que matou a Nikki. Mas além disso, o que ela é? O porquê ela tá ali? Porque a gente aparentemente sabe que muitas das pessoas que estão em From View têm um propósito pra estar ali. Então, por que que essa policial tá? E eu acho que pode ser isso. É uma teoria, gente. Não me crucifiquem. Eu tenho até medo de teorizar com esses fãs agora da terceira temporada. Quando eu teorizava na segunda, eu me sentia muito mais confortável do que agora teorizando na terceira. Mas é isso. Eu tô achando essa personagem muito interessante. Acho que ela tem um baita potencial. E eu gostei que ela bate de frente com as pessoas, e a gente percebe que ela fala ali na cara do Kenny que o Boyd sente o deus ali, o rei do mundo. E, meu Deus, era tudo que eu precisava ouvir de um personagem. Porque estavam precisando parar de lamber o Boyd um pouquinho, essa personagem apareceu pra ser essa pessoa. Porque, assim, gente, o Boyd de um tempo pra cá tá muito chato. Por que ele não devolve a arma pra mulher? A mulher tava assustada. Não é que ela queria sair matando todo mundo. E ela atirou sem pensar. Porque ela viu um monte de monstros matando os paramédicos ali. Então só devolve a arma pra moça, sabe? Tipo, ai, para de fazer esse cu doce, Boyd. Toda vez é a mesma coisa. Ele até devolve a arma pra ela sem bala. E eu fiquei pensando, doeu devolver? Mesmo sem bala? Doeu? Podia ter feito isso antes, em vez de fazer esse showzinho que você sempre faz? Mas, ó, gostei que ela deu de cara com o Boyd. Não abaixou a cabeça pra ele, igual todo mundo nessa cidade. Ai, por que o Boyd faz isso e faz aquilo? Faz. Faz. Mas tá chato. Tá chato também. Agora, pra finalizar a análise desse episódio, nada melhor que a gente falar da Fátima, que tá se sentindo gravidíssima, mesmo não estando. E a gente tá percebendo que, na verdade, a gravidez dela tá bem psicológica, né? Porque a gente vê a barriga dela sendo sugada, mas a gente só vê isso porque é a perspectiva dela, não a realidade. E só um momento pra novamente falar o quanto o Boyd tá sendo escroto em alguns enredos. Como, por exemplo, ele gritando com a Christy pra ela encontrar uma solução, tipo, resolver o problema ali, envolvendo a gravidez da Fátima, na hora que ele quer. Tipo, eu vou gritar porque eu posso, porque eu mano nessa cidade. Ah, eu sou o Boyd. E o poder tá subindo na cabeça do Boyd, assim como a bananista tá subindo na cabeça do Alice, que, assim como o Jim, ele não acredita na Fátima. Ele não acredita que a Fátima tá passando por tudo que ela tá falando que tá passando. Ele tá achando que ela tá ficando doida. E, por um lado, eu até acredito na possibilidade, porque até mesmo a mãe dele já ficou doida, né? A mãe do Alice. Mas, ao mesmo tempo, o pai dele tava com aqueles vermes no braço e o verme realmente existia. Então, o Fromville mexe com a cabeça das pessoas e o Alice tinha que se posicionar mais a favor da Fátima, que é a mulher dele, do que em si ficar pensando que ela tá ficando doida. Ele deveria correr atrás de uma solução em vez de ficar só se lamentando, coisa que ele faz toda vez. A Christian tá trabalhando mais que o próprio Alice. A solução dele é correr pra medicamento. Aquela cena que ele vai lá tentar pegar o antipsicótico pra levar pra Fátima só mostra que ele acha que ela tá ficando doida. Então, assim, ele não acreditou nela. E ele tá tentando contornar a situação da forma mais fácil que ele pode, que é dando remédio. Mas, ainda bem que a Christian impediu ele, porque, senão, ele ia fazer a Fátima, sei lá, morrer ali do nada. Porque ele não é médico pra ressentar o antipsicótico, igual ele tava tentando ali com os frasquinhos que ele tava levando embora. E, assim, por a Fátima tá nesse momento meio nem pra lá e nem pra cá, a dona acha que o melhor pra ela é não ficar na Casa Colônia. E eu super concordo com a dona. Gente, a Fátima tá passando por algo que ela deveria ficar na enfermaria junto com a Marielle e com a Quiste, que são especialistas no assunto. Mas mandam de volta pra Casa Colônia pra quê? Se tem uma caminha lá. Então, eu acho que esses personagens, às vezes, não pensam muito. E eu até concordo bastante com a dona em tirar ela da Casa Colônia e deixar ela em outro lugar. E aí, o bode tá showzinho, né? Porque ele não perde a oportunidade de dar o show dele. Porque eu sou o protagonista. E aí, ele vai lá e faz Então tá, vou arranjar um lugarzinho pra eles ficarem na delegacia comigo. Aquele tom prepotente, arrogante dele, sabe? Então, ele vai lá e fala isso pra dona. E a dona, literalmente, querendo ajudar os outros da Casa Colônia. E o bode pensando Não, porque eu que deveria mandar uma coisa dessas. E você tá mandando. Ai, eu amo esse personagem. E é isso, né? O episódio acaba com a Tilly sendo morta pela Fátima num surto ali que ela tem enfia uma tesoura de jardinagem na Tilly pobre Tilly a gente achando que ela ia ser uma vilã e a tadinha realmente era só uma vítima uma futura vítima, no caso que acabou de morrer. E ela pede pra Fátima correr e na minha visão ela fala isso porque, literalmente, ela acabou de matar a Tilly, né? Então ela fala, tipo Corre, porque senão vão te culpar. Porque você foi a culpada mesmo. Aí o Alice vê essa situação e provavelmente será que o Bananinha vai fazer alguma coisa? Não sei se o Bananinha não sei se o Bananinha vai ter capacidade de fazer alguma coisa. Mas espero que ele tente, pelo menos, né? E a partir de agora eu quero falar sobre o próximo episódio. Mas antes de fazer isso já deixa o like que é muito importante se você não desistiu. Se inscreve no canal pra próximos conteúdos de história de filmes e me conta lá embaixo o que vocês acharam desse episódio. Vamos agora ler os spoilers vazados do oitavo episódio e, ó, eu não li nada eu vou bater o olho agora pra ler junto com vocês. Então, tô esperançoso pra que esses spoilers sejam os spoilers que aconteça algo grandioso no próximo episódio. Vamos ver. Com a ajuda de Tabitha e Sarah Victor relembra eventos do passado. O pequeno Victor vê Christopher conversando com o Jasper mas então percebe que não era Jasper afinal era um garoto de branco. Então, pera o Victor já viu o garoto de branco conversando com o Christopher? Então o Jasper era algo implantado na mente do Victor pra ele achar que o Christopher tava conversando com ele com o boneco e na verdade era com o menino de branco? Meio doido. Meio doido. Vamos continuar. O garoto diz pro Christopher que tudo termina onde começa e que tudo começa com as crianças que foram mortas por seus entes queridos. Crianças nasceram na escuridão e foram mortas na escuridão. Meu! Isso é muita teoria que eu tive uns episódios anteriores onde eu falei que as crianças eram sacrifícios feitos ali pra cidade pra alguma coisa acontecer. Talvez pra criar os monstros e por isso que a cidade tem todo esse rolê envolvendo as crianças. Pelo menos o caminho da minha teoria tava certo até o momento. Vamos continuar. Mas alguém que os amava contou-lhes uma história. A história deu esperança pra eles e quando as crianças estavam deitadas nas paredes elas derramavam sua esperança nas raízes que criavam o símbolo e essas raízes se tornaram uma árvore. O menino disse pro Christopher pra ir até a árvore distante mas o homem ficou bravo e disse que era tudo mentira. Victor então fugiu e contou pra mãe dele que o Christopher tava conversando com o menino de branco. Então pera. Calma, 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 calma. O episódio seguinte o oitavo vai focar muito no Victor aparentemente e vai desenrolar a relação do Victor com as árvores com o menino de branco e com o Christopher e o Christopher tá conectado com o menino de branco que na verdade é responsável por conduzir os personagens pra árvore e muito provavelmente a Miranda vai aparecer nesse episódio até porque a gente vê que o Victor vai contar pra mãe dele que ele viu o Christopher conversando com o menino de branco. Então, meu Deus é o episódio do menino de branco próximo. Tô empolgado. E ainda nessa sinopse a Julie entra nas ruínas com o Ethan mas ela aparece sozinha na masmorra ela ouve gritos avança assustada e vê o Randall a Marielle e ela mesma acorrentadas provavelmente a cena que a gente viu lá na temporada anterior quando a bailarina tava controlando eles. A Julie então ouve a voz do Boyd e vê o Martin acorrentado ela joga uma corda pro Boyd no poço então foi ela que jogou a corda pro Boyd no poço? Tipo, gente o que eu falei no começo do vídeo agora faz sentido. A linha temporal de From realmente é bagunçada então esse episódio vai abrir precedentes pra isso pra mostrar o quanto a linha temporal de From é inconsistente, né? É inconstante. Então, o que aconteceu agora é o que ajudou o Boyd no começo da segunda temporada e isso me faz pensar que se isso aconteceu agora e ela ajudou o Boyd nesse momento então quer dizer que em algum momento aquilo vai acontecer o que a gente viu ali no Martin ela, a Marielle e o Randall presos na parede isso vai acontecer em algum momento? Alguém vai colocar eles na parede? Meu, eu tô eu tô endoidando eu tô enlouquecendo aí a gente vai ver ela indo até as cavernas e ela ouve uma criança dizendo a Gakui, né? o que a mãe dela sempre ouve também e ela acorda no mundo real então o enredo da Julie nesse oitavo episódio gente, vai ser 10 de 10 eu acho que a sensação que ela teve nesse sétimo episódio quando ela chegou nas ruínas vai fazer ela voltar pra aquele local e talvez aí conectar a história com tudo isso que a gente acabou de conversar então, olha 10 de 10 pelo menos uma coisa resolvida que jogou a corda pro Boyd amém, senhor amém agora e pra finalizar essa sinopse a gente vai ver que toda a casa colônia acusa a Sarah de matar a Tilly pobre Sarah a querida tava a sei lá a 10 quilômetros ali da casa colônia e ela foi culpada da morte da Tilly o Boyd então leva a Fátima pro celeiro pra esconder ela a Fátima vê a mulher de kimono mas pera, calma calma, calma o Boyd vai levar a Fátima pro celeiro pra esconder ela então ele sabe que foi a Fátima que matou a Tilly então quer dizer que o Ellis vai chamar o pai dele pra resolver o problema gente, se o Ellis chamar o pai dele pra resolver o problema eu vou pensar ainda mais que ele é um banana porque puta merda e se o Boyd esconder a Fátima e encobrir que ela matou a Tilly de todo mundo eu quero ver quem vai defender ele não, se vocês defenderem ele depois dele encobrir a morte que a Fátima causou e deixar ainda a morte cair nas costas da Sarah gente, vocês não, vocês aí também são mau caráter igual a ele porque pelo amor de Deus eu quero muito saber o que vai acontecer nesse oitavo episódio porque se isso acontecer eu vou ter mais motivo pra ficar irritado com o que o Boyd tá fazendo porque tá difícil acompanhar ele nessa temporada a Fátima então acaba vendo a mulher de kimono lembra que ela apareceu atrás da Fátima naquela foto então ela vai ver essa mulher o Eld então encontra a Fátima e diz que o Ellis está esperando por ela em um quarto escondido o que não é verdade que não é que no caso é o quartinho lá que ele encontrou dentro daquele açapão e o Ellis ainda diz que tá tudo bem que o bebê dela vai ficar bem esquisito isso e ela responde que não tem bebê e ele diz que tem sim mas não é o dela o quê? como assim? não é o bebê dela que tá da barriga? calma calma, calma, calma ele diz que tem o bebê mas não é dela não é seu bebê? o quê? de quem que é essa porra desse bebê? é da mulher de kimono? o Eld então empurra a Fátima a força pra dentro do quarto daquele abrigo e tranca ela lá dentro e gente isso vai ser insano quero muito ver também esse rolê envolvendo o Eld porque aparentemente a mulher de kimono vai contar algo pra ele que envolva isso que tá rolando aí porque ele vai jogar a Fátima dentro desse abrigo por um motivo e esse motivo muito provavelmente vem da mulher de kimono que deve ter falado algo pra ele talvez o nascimento do mal do bebê dela seja o ponto que ela vai ter que ficar ali presa talvez ela morra ali dentro seria legal mas não, né? eu acho que não vão deixar ela morrer ali dentro mas aí ela fica enrugada e se torna a mulher de kimono em algum momento mas eu sei que o próximo episódio tá prometendo muito mais do que foram esses últimos agora vai ter enredo legal de Julie enredo legal da Fátima enredo legal eu vou ver na Sarah tadinha vai ser culpada de novo mas é isso, gente gostei de ler mais sobre spoilers porque aí já dá empolgação pra assistir o oitavo episódio mas eu quero saber de vocês o que vocês esperam pra esse oitavo? coloca tudo nos comentários deixa o like é muito importante e se inscreve aqui pra mais conteúdo de séries de filmes eu fico por aqui grande beijo, gente e tchau e aí e aí